Então, com a destruição do templo no ano 70, esses judeus já se dispersaram e tiveram alguns judeus ali até o ano 135 com o decreto do imperador Adriano. Que aí o imperador Adriano quis pegar eles e realmente tirá-los dali, colocando o nome daquela terra para humilhá-los, colocando o nome de Palestina naquela terra. A terra que se chamava Judeia. Isso, Judeia. Por que Judeia? Porque era a terra dos judeus. Os judeus causaram um grande estrago nas forças romanas que dominavam aquela província na época. A Judeia era uma província romana, mas era muito custoso manter a Judeia dentro do Império Romano, justamente porque existiam forças revolucionárias judaicas que combatiam incansavelmente. Várias organizações. Segundo alguns historiadores, mais de duas legiões se perderam ali, sendo combatidos por esse formato de guerrilha, que os Zelotes, entre outros grupos judaicos, formavam para combater. Porque a comunidade judaica naquele tempo não aceitava o domínio romano. Existem várias historietas dos cronistas sobre isso. Uma das minhas preferidas é do Imperador Pompeu. Numa dessas pós-guerras ali, ele disse, olha, como é o nome desse deus de vocês, nós vamos colocá-lo no panteão romano, junto aos nossos deuses. Aí um judeu disse para ele, não, nosso deus não tem imagem nem forma, ele é mais poderoso do que os reis romanos. Aí o Pompeu disse, então nós vamos escravizar vocês. O que é uma pena realmente. Mas voltando dentro desse nosso contexto... Então há a destruição do templo, do segundo templo, e os judeus acabam sendo dispersos novamente para a diáspora. Para a diáspora. O ano 135, eles realmente têm que se evadir dali, porque já não compensa aquele lugar mais para eles. E aí eles vão para o lugar que alguns já estavam lá, tem alguns relatos de alguns cronistas que falam que até aquele Paulo da era cristã, ele flertava com os judeus da época. Mas isso não é comprovado, porque ele está antes do que nós vamos mostrar ainda. Porque nós temos ali, se você for perceber, em 2005 foi encontrado lá na cidade de perto de Silvis, num sítio arqueológico, uma lápide de um túmulo de um judeu, que acho que nós temos a imagem também, chamada Yerhel. Esse contexto ali é no contexto visigodo, no contexto romano, que isso aí data do ano... essa imagem data do ano 409. Segundo essa cronologia, professor, ali do 1 ao 3, 135, depois da era comum, a diáspora total da terra de Zéu, que nós acabamos de comentar, é decretado pelo imperador Adriano, marcando o início da dispersão judaica para várias regiões, incluindo a Península Ibérica. Hoje, atualmente, Espanha e Portugal. Aí, cerca de 329 da era comum, evidências, daí sim aparece essa evidência, evidências arqueológicas sugerem a chegada dos judeus à Península Ibérica, aproximadamente 80 anos antes de 409. Isso, 80 anos antes de 409, o que é o que se presume, porque essa lápide do Yerhel, ela data do ano 409. Então, presume-se que de 80 a 100 anos, mais ou menos, viviam esses judeus ali. Foi nesse contexto, mas não tinha uma comunidade bem organizada ainda. Era aquele povo que fugiu de um lugar, que está tentando se adaptar a uma realidade. Porque, Paulo, eu quero trazer um contexto, inclusive na plataforma aí nós temos aulas completas sobre isso, sobre as fases do judaísmo. Muito bom. Que nós temos o judaísmo sacerdotal, nós temos o judaísmo patriarcal, o judaísmo sacerdotal, o judaísmo rabínico. O judaísmo sacerdotal, ele começa desde a saída de Israel do Egito até a destruição do segundo templo. E aí, note que até a destruição do segundo templo, o judaísmo era pautado pelos serviços no templo. No templo, com certeza. Pela linha dos Kohanim, os sumos sacerdotes, que comandavam os sacrifícios e por aí vai. Os ritos eram oficiados no templo. Então, o judeu comum, o cidadão comum, sem o templo, ele não tinha todas as literaturas rabínicas que existem hoje. Isso começa a se organizar justamente quando os judeus estão nesta transição, que é nesse período que o professor Paulo lembrou. Bom, essa questão do judaísmo rabínico, ele começa a se estruturar no primeiro século, né? Exatamente. Entendeu? E aí, na diáspora, se estrutura. Por quê? Porque o judeu vai precisar trazer para a realidade dele o trabalho do templo para ele fazer essa conexão, acredito eu, com Deus. Exatamente. Com Hashem. Ele adapta agora a sua nova realidade, onde o judaísmo não seria mais regido pelo sumo sacerdote, através do templo, mas agora pelos rabinos, pelo conselho rabínico que é formado em diferentes regiões. Muito bem. No interior da Europa, no Egito, na Babilônia, naquelas regiões do Oriente Médio. Nesse período ali, podem até ter acontecido, nós não temos nada tão específico. No período dessa lápide ali, é muito provável e muito certo que só aconteceram, a maior migração foi para a Sefarade, para a região chamada Sefarade, que nós conhecemos como Portugal e Espanha hoje. Isso aí a gente sabe plenamente. Posteriormente, os judeus asquenais, que vão para a Alemanha, para o leste da Europa, eles também foram para ali. E mais tarde, eles se encontram, juntamente com seus irmãos ali, os Sefarade da Antuérpia e de Amsterdã. Antuérpia é uma cidade da Bélgica. Amsterdã, todo mundo sabe onde que fica, acredito eu. Eles se encontram. Mas no período dessa pedra aí, é justamente isso. O que acontece agora, para ir reformulando essas questões? Nós temos um mapa aí. Então, os judeus chegam ali na Península Ibérica, milhares saem de Roma, passam por volta de 300 anos, na caminhada, de lugar em lugar, mas se estabelecendo, começam a partir desse período. Desse período. Aí, a gente não tem relato, como eles se estabelecem ainda religiosamente. Nós não temos relato. Agora, já nesse império, no Califado de Córdoba, que o pessoal chama Califado de Córdoba, eles já estão muito bem estabelecidos, com literatura, entre outras coisas. Eles já são médicos. Eles fazem uma série de outras atividades, além de serem mercadores, artesãos, professores também. Eles têm um destaque muito grande, os judeus, nisso aí. Posteriormente a isso, esses judeus... No século VIII. É, é. Porque no século VIII, do ano 701 até o ano 711, até o ano 713, vão acontecer essas guerras contra o rei Rodrigo Visigodo. E aí, existem relatos que existem exércitos sefaraditas que se unem para lutar junto aos árabes. Você entende? E aí, depois disso aí, depois desse ano 713, eles vão começar a fazer o Califado de Córdoba, né? Que é o Califado de Córdoba. E eu ressaltei umas cidades onde tinham comunidades poderosíssimas sefaradas, aí na região da Península Ibérica. Que ainda não existia, note que ainda não existia Espanha e Portugal, né? É, não existia ainda, né? Era justamente, aqui no caso, nós temos esse território Espanha e Portugal dividido em três reinos. Reino de Leão, Império Carolígio, né? Que era do Carlos Magno. E tem o Califado, né? Que era o Império vindo justamente do Oriente Médio. Do Norte da África, eles cruzaram ali. O Norte da África, em 711, cruzaram as trevas de Gibraltar e começaram a implantar algumas guerras. E o judaísmo, ele prosperou bastante nessa época. Se davam bem, judeus e árabes, né? Se davam muito bem. Existem relatos. O judeu tinha posição no Califado de Córdoba. No Califado, tinha posição. Ele tinha posição, o judeu tinha posição, inclusive porque o que acontece? Os árabes, eles foram... Eles tinham universidade de medicina no Império Turco Otomano. Muitos judeus iam pra lá estudar. Existia uma amizade, entendeu? E os árabes, eles já tinham também um desenvolvimento de matemática, entre outras ciências, né? E os judeus também tinham. Então, foi quase que um século aí de prosperidade judaica. E até esse momento, eles ainda mantinham esses nomes, né? Como, por exemplo, Davi, Ben Noliel, Ben Avraham, um exemplo. É, exatamente. Exatamente, mantinham os nomes originais em hebraico. Eles não eram... Aqui, a gente trata como bineno sim, né? Nós vamos tratar como cristãos novos. Isso. Não existia esse termo cristão novo nesse tempo. Eles eram judeus apenas. Não tinha nenhuma perseguição. Isso. Muito bem. Isso que ocorria nesse momento da história ali. E aí, eles desenvolveram atividades, né? Como a gente já falou, de comércio entre outras. Era um momento de prosperidade. Eles financiavam, né? Financiavam o Estado. Financiavam as expedições. Financiavam... Eram banqueiros. Eram comerciantes. Faziam parte da aristocracia. Os judeus sempre... Justamente. Isso é importante dizer. Sempre estando em liberdade. Eles estavam compondo a sociedade. É muito importante essa observação. Existiam os judeus simples também, né? Sim. Existe esse mito, né? De dizer que todo judeu era rico. Mas nesse tempo também existiam os judeus artesãos. Sim. Mas que tinham um trabalho reconhecido pelos árabes. Era um momento de muita paz. A verdade é essa. É. Foi. Foi. Foi um momento de prosperidade. De modernidade. Uhum. Da Europa. Justamente isso. Inclusive, né? O reino de leão é o reino que vai se tornar o reino de leão posteriormente de carcela. Depois a gente vai ver o mapa. Isso. Olha o que que acontece. O Império Carolígio, ali em cima, foi onde os árabes não conseguiram avançar aqueles alpes geográficos. Por isso eles não conquistaram o que a gente chama de França hoje. Ok. Entendeu? Eles não tinham resistência a frio e entre outras coisas. E ali os visigodos, eles ficaram em cima. Pra começar de novo, não era Castelo Aragão ainda. Não. Eram os visigodos tentando fazer a retomada. Porque essas guerras, a gente tem que lembrar, é um período que acontece por muitos anos. Até o que o reino de Aragão e Castela vire retomar o território. A perseguição, ela começa a se desenrolar por volta de 1395. Então, muitos anos depois. Aqui nós estamos no ano 700, a partir do ano 700. E 1300, a partir daí que começa um desequilíbrio, onde os moros começam a perder força. Para os visigodos, né? Para os visigodos. E aí começa uma realocação de poder nessa parte da Europa, conhecida como Península Ibérica. Perfeito. E essa aula continua, ok? Na próxima semana, aqui nesse canal, você acompanha a continuação desse tema, que vai trazer muito mais informações e enriquecer o seu conhecimento sobre essa jornada dos judeus emergentes do Brasil, que foram expulsos, que foram perseguidos pela Inquisição. E aqui você passa a conhecer mais sobre essa história. Continue com a gente. Obrigado.